São Miguel Empresarial Guia completo Compare seguros Compare, contrate e economize São Miguel é business, o plano ideal para a sua empresa. Com foco em negócios, acima de duas vidas, de São Paulo, Capital, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Itacoaquisituba, Santa Isabel, Poa e Suzano, esse plano cobra excelentes serviços. Entre eles, podemos destacar sua abrangência regional e personalizada, formada por ótimos profissionais de cada município e também, sua acomodação em enfermaria. Por meio deste quarto, o paciente, em situações que necessitem de internação, deverá compartilhá-lo com até outras três pessoas do mesmo gênero e, consequentemente, irá dispor de mensalidades mais acessíveis. Ainda por cima, o São Miguel é business cobre integralmente todos os procedimentos do rol da ANS, graças à sua extensa segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Fora que, os contratantes do São Miguel é business não precisam se preocupar com taxas extras, pois, a linha não possui coparticipação. Quanto custa o convênio São Miguel é business? Esse plano tem custos super acessíveis, podendo ser benéfico para a sua empresa. Além disso, a variação de suas mensalidades ocorre apenas, através da idade, faixa etária, de cada indivíduo incluso. Lembrando que ele não possui nenhum tipo de coparticipação e, por conta disso, não haverá cobranças extras e, além do mais, saiba que o São Miguel é business dispõe, atualmente, de custos a partir de R$ 79,00 mensais. Exclusividade compare Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. Principais hospitais e laboratórios credenciados A rede credenciada do convênio médico São Miguel é business é bem ampla, contando com centros hospitalares e laboratórios de qualidade, espalhados pelo Estado de São Paulo. Em relação aos hospitais de destaque, podemos citar os seguintes, Hospital Sesmo, Hospital Itaquera, Hospital e Maternidade Santa Isildinha, Hospital São Miguel, Hospital 8 de Maio, entre outros. Entre os maiores laboratórios parceiros ao São Miguel é business, podemos citar, Avante, Indomax, Gimi, Labi Exames, Mundial, Sanitas, São Miguel, Soler, ZDI Diagnósticos, Biocampus e diversos outros. Confira três benefícios do São Miguel é business. Projeto social Pensando no futuro Como forma de agradecimento a diversas comunidades e também, buscando atender crianças e adolescentes em áreas de vulnerabilidade social, a São Miguel Saúde se uniu ao Vôlei Mania. Graças a essa parceria, mais de duas mil famílias já foram beneficiadas com as seis toneladas de produtos de limpeza, higiene e outros recursos recolhidos pelas instituições. Descontos em farmácias Preço justo de verdade Sabendo da importância por trás dos cuidados com a saúde, a operadora, através do plano São Miguel é business, garante desconto em medicamentos e outros produtos, em farmácias reconhecidas. Entre elas, podemos destacar, Droga Raia, Drogazil, Drogaria São Paulo e Drogaria Pacheco. Aplicativo São Miguel Saúde Praticidade na palma da mão Reunindo todos os principais serviços em um só lugar e, consequentemente, tornado o dia-a-dia de seus clientes muito mais fácil, a operadora desenvolveu o aplicativo São Miguel Saúde. Através dele, é possível conferir a carteirinha digital, marcar consultas e exames, buscar pelos melhores hospitais e laboratórios cobertos pelo São Miguel é business, requerer boletos, etc. Para ter acesso, basta baixá-lo em seu aparelho Android ou iOS, de forma gratuita. Como funcionam as carências da linha São Miguel é business? Caso você resolva contratar um convênio médico ou odontológico pela primeira vez, deverá aguardar um determinado tempo para usufruir de todos os procedimentos médicos da linha. Essa restrição temporária é conhecida como carência contratual e é colocada pela própria operadora, de acordo com os critérios da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Neste conteúdo, separamos a lista completa de carências do São Miguel é business. Confira abaixo, urgência e emergência, 24 horas e consultas, 24 horas e exames simples, 90 dias, procedimentos ambulatoriais, 180 dias e exames especializados, 180 dias e internações, 180 dias do parto, 300 dias, doença ou lesão preexistente, 720 dias. Evite golpes Contrate com a corretora recordista de crescimento e mais bem avaliada do Google A operadora São Miguel é bem avaliada no mercado? Quando se pensa em adquirir qualquer plano de saúde, é importante verificar qual é a reputação da operadora responsável no mercado e sem dúvida, a melhor alternativa para isso, é o programa de qualificação da ANS. Nele, a São Miguel Saúde obteve excelentes classificações, sobretudo, nos Índices de Gestão de Processos e Regulação, 0,9457 de 1, e Sustentabilidade no Mercado, 0,8023 de 1. Desta maneira, a prestadora mostrou que seus serviços são de ótima qualidade. Avaliação referente ao Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, IDSS, de 2022, que tem como ano-base 2021. Lista completa de documentos para contratar o São Miguel e Business. Documentos empresariais No caso dos negócios, é fundamental dispor do RG e CPF dos sócios ou donos, que assinaram pela empresa, versões da inscrição do CNPJ em relação do FGTS atualizada, na ausência da carta de declaração de vínculo. Além disso, é requerida uma das seguintes opções, cópia da última alteração do contrato social, Estatuto Social Consolidado, Declaração de Microempreendedor Individual, MEI. Documentos para titulares Em contrapartida, os titulares do São Miguel e Business precisam de cópias do RG, ou Certidão de Nascimento, CPF, CNS, Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço, que não ultrapasse os 90 dias da emissão. Dúvidas frequentes do São Miguel e Business Por onde eu consigo acessar a segunda via do boleto São Miguel e Business? Através do site oficial da operadora, é possível requerer novas faturas em aberto. Basta ir ao site, colocar seu CPF ou CNPJ e seguir as demais instruções. Como agendar consultas e exames no São Miguel e Business? Em caso de agendamento de consultas e exames, o beneficiário do São Miguel e Business pode utilizar o próprio aplicativo, Android ou iOS, da operadora. Qual é o horário de atendimento da São Miguel? Caso o paciente precise realizar algum tipo de atendimento, a São Miguel Saúde possui duas opções, a presencial e a via telefone, deixando a sua escolha, qual é a melhor. Para assistências via telefone, o cliente precisa ligar para o número 11 21 82 2400, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas. Por outro lado, se preferir ir presencialmente à sede, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas, basta usufruir da seguinte localização, Rua Álvaro Correia Borges 43, Vila Doutor Eiras, São Paulo, SP. São Miguel e Corporate. O melhor investimento para a sua saúde. O plano São Miguel e Corporate pode ser contratado por empresas, a partir de duas vidas. Ele possui abrangência regional, com atendimento nas zonas norte, sul e leste de São Paulo, capital, além do Alto Tietê e Grande SP. A cobertura da categoria é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, direcionada aos cuidados às gestantes, durante todo o período de gestação até o parto, assegurando a saúde do bebê, durante os 30 primeiros dias. Quando se trata de acomodação hospitalar, o convênio São Miguel e Corporate oferece apenas a enfermaria, acomodação com preço mais acessível, sendo compartilhada com até três pacientes do mesmo sexo. Por se tratar de um plano sem coparticipação, os contratantes não precisarão se preocupar com gastos extras no final do mês, pois, as mensalidades ofertam cobertura financeira completa aos serviços realizados. Tabela de preços do São Miguel e Corporate. Por se tratar de um plano empresarial, a partir de duas vidas, o São Miguel e Corporate garante aos seus clientes, mensalidades acessíveis e descontos progressivos. Todavia, saiba que os custos da assistência médica podem variar de acordo com as suas particularidades, como é o caso da faixa etária dos beneficiários e seus dependentes. Atualmente, o São Miguel e Corporate está disponível para contratação a partir de R$ 125,00 por mês. Rede credenciada da São Miguel e Corporate. O plano São Miguel e Corporate dispõe de uma ampla e completa rede credenciada, composta por hospitais e colaboradores reconhecidos em todo o território nacional. Na cidade de São Paulo, a categoria oferece atendimento no Hospital Sesmo, Hospital Itaquera, Hospital São Miguel, Hospital Santo Expedito, Hospital e Maternidade 8 de Maio, Hospital Santa Clara e outros. Além da grande variedade de hospitais e prontos atendimentos, os contratantes da assistência médica poderão realizar seus exames médicos nos laboratórios, Sanitas, Endomax, Labi-Exames, Mundial, NASA, etc. Três melhores benefícios do convênio São Miguel e Corporate. Aplicativo. Tudo o que você precisa, em seu celular. Através do aplicativo, Android e iOS, os beneficiários conseguem consultar e alterar seus dados cadastrais, visualizar sua carteirinha, acessar a segunda via de boletos, ver os prestadores, etc. Projeto social. Cuidado para além dos hospitais. O projeto social São Miguel e Volley Mania visa atender crianças e adolescentes em áreas de vulnerabilidade social, levando os valores agregados ao esporte, através de aulas de minivolei. Desconto em farmácias, medicamentos mais baratos. Atualmente, a São Miguel Saúde possui parceria com as principais redes de farmácias e garante descontos aos clientes. Entre as empresas parceiras, estão Droga Raia, Drogazil, Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. Carências do plano São Miguel e Corporate. Os prazos máximos de carências são determinados pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo que a operadora, se quiser, pode diminuir esse tempo, mas nunca aumentar. Confira quais são as restrições temporárias da categoria, urgência e emergência, 24 horas e consultas, 24 horas e exames simples, 90 dias, procedimentos ambulatoriais, 180 dias e exames especializados, 180 dias e internações, 180 dias do parto, 300 dias, cobertura parcial temporária, 720 dias. A operadora São Miguel Saúde é confiável? Qual a sua reputação? Ao visualizar o IDSS, Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, realizado no último ano, 2022, com base em 2021, conseguimos visualizar toda sua excelência. Afinal, nele, a São Miguel Saúde conseguiu ótimas classificações, sobretudo, em relação à gestão de processos e regulação, 0,9457 de 1, e sustentabilidade no mercado, 0,8023 de 1. Documentos necessários para a contratação Documentos exigidos para empresas Para as empresas de pequeno, médio e grande porte que desejam contratar a Assistência Médica São Miguel E. Corporate, é necessário apresentar à corretora os seguintes documentos, cópia da última alteração do contrato social ou estatuto social consolidado, podendo ser substituído pela Declaração de Microempreendedor Individual, MEI, cópia do RG e CPF dos sócios que assinaram pela empresa, cópia da inscrição do CNPJ, relação atualizada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Documentos exigidos para titulares No caso dos titulares do Plano São Miguel E. Corporate, será fundamental separar a documentação requerida a seguir, para adesão ser realizada com sucesso, cópia do RG, CPF ou CNH, CNS, cartão nacional de saúde, comprovante de endereço. Dúvidas frequentes do São Miguel E. Corporate Perdi minha carteirinha do Convênio Médico São Miguel E. Corporate, e agora? Graças aos avanços tecnológicos, ter acesso à sua carteirinha ficou muito simples. Através do app São Miguel Saúde, você poderá acessar a sua carteirinha digital do plano e usufruir dos benefícios e serviços contratados. Instale agora mesmo o aplicativo. Disponível para dispositivos móveis, Android e iOS. Onde acessar a segunda via do meu boleto São Miguel Saúde? Você pode acessar a segunda via do seu boleto, através do site da São Miguel Saúde. Para retirar a fatura, insira o número do CPF, pessoa física, ou CNPJ da empresa, pessoa jurídica. Quais são os tipos de contratação do plano São Miguel E. Corporate? A contratação do São Miguel E. Corporate poderá ser total ou parcial. A opção de escolha é livre, entretanto, os dependentes não poderão optar por um plano diferente do titular. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare seguros. Compare, contrate e economize.